Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida E que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro Tem alguém aí que como eu quer ver o Brasil sorrir Tem alguém aí pra recomeçar e também quer ser feliz É o Brasil que quer mudança, quer amor e esperança É o que pede o coração Quer comida sobre a mesa Mandar embora essa tristeza Que assola o coração Vamos acabar de vez com essas brigas E se brigar é por comida E emprego pros meus irmãos Dignidade mais saúde E que nosso Deus ajude O futuro da nação Tem alguém aí que como eu quer ver o Brasil sorrir Tem alguém aí pra recomeçar e também quer ser feliz Vem meu Brasil Eu quero paz, quero amizade Combate a desigualdade Menos armas, mais amor E se chorar é de alegria E viver em harmonia No meu Brasil vencedor Vamos apoiar de vez a democracia Abraçar as minorias Fazer uma só nação Vem meu Brasil Branco, preto, rico ou pobre Pois não há nada mais nobre Que o amor e a união Tem alguém aí que como eu quer ver o Brasil sorrir Tem alguém aí pra recomeçar e também quer ser feliz Tem alguém aí que como eu quer ver o Brasil sorrir E aí E aí E aí E aí E aí E aí